A Constituição deu inúmeros direitos e se nós examinarmos o elenco dos direitos e dos deveres da cidadania, nós verificamos que praticamente a Constituição esqueceu de colocar os deveres do cidadão. Quatro instâncias, cem tribunais, cinco justiças, três especiais e duas comuns, isso estava fazendo com que a desfuncionalidade nos levasse ao caos. Nós não criamos o hábito de discutir mediação para ver se há uma composição ou de procurarmos arbitragem para desafogarmos o judiciário. Então hoje vivemos efetivamente um processo em que, teoricamente, para cada dois brasileiros nós temos um processo. Nós temos quase 100 milhões de processos no Brasil para 200 milhões de habitantes. Eu diria, Ives, que nós temos, todo mundo está litigando, porque se um processo tem duas partes, 100 milhões significa 200 milhões. Exatamente. Ora, um dos grandes clientes da justiça é o poder público. Como é que eu mexo num negócio, numa estrutura gigantesca como essa? O que eu mexo num negócio, 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 Obrigado.